No mês de janeiro e fevereiro, nós vamos elaborar um projeto como um todo que vai tratar não apenas da questão da redução do tempo de serviço e do seu intestício, mas de concurso da polícia civil. Farei sim, porque não sou de prometer, para não cumprir. E aos poucos a gente vai sim olhar com carinho, com responsabilidade para a categoria também da área de segurança pública. Farei sim, porque não sou de prometer, para não cumprir. Obrigado.